Música Estamos na clínica vascular do Dr. Carlos Carvalho para mais uma dica. E a gente escuta muito falar que para a secagem de vasos tem vários tratamentos. Dentre eles, o laser. Realmente o laser é importante? Olha, o laser é uma tecnologia que já há muitos anos que existe. E na área vascular, realmente ele veio para ficar. Ele complementa os tratamentos vasculares dos vasos. Mas um fator importante dele é que nós temos as minhas nutricias. Então, na superfície da perna, nós temos os vasinhos, falando de uma maneira mais cômoda, uma maneira mais tranquila, que para nós chamamos telianjectasias. Então, são nomes bem diferentes. Mas aqueles vasinhos, eles recebem a nutrição de outros vasos por baixo, que são as veias nutridoras. Então, o laser, quando ele veio lá atrás, pensava-se que ele só agiria nessas veias superficiais. Mas o melhor de tudo, que ele nos ajuda a ter um tratamento com maior qualidade, é o atuar diretamente nessas veias nutricias, nessas veias nutridoras. Porque ele fechando, ocluindo essas veias embaixo, o resultado na superfície, onde temos os vasinhos, vai ser muito melhor. Seja ele complementado com o laser ou com outras técnicas. Então, portanto, mais uma dica sobre laser, que é importante na secagem de vasos. Essa é a dica aqui da Clínica Vascular do Dr. Carlos Carvalho. Clínica Vascular do Dr. Carlos Carvalho